olá olá meus amigos e minhas amigas esse é o canal loucos por roça bichas e plantas eu sou Evaristo e hoje nesse nosso vídeo estamos trazendo aqui sugestão aí de uma amiga do canal a Márcia Silva ela comentou aí como era que tava os mandacarons sem espinhos que a gente havia plantado a cerca de um ano e meio mais ou menos então eis aqui Márcia como é que está o desenvolvimento curioso é que nem todos desenvolve do mesmo jeito mesmo minha proporção mas também temos que o que ele não cresce termo de altura ele dividiu em 33 hastes linhas aqui do lado temos outros também com três só que esse já tá bem maior mais de um metro de altura a gente vai deixar um link aí no vídeo mostrando a gente plantando eles para vocês compararem aí é ressalto que apesar de ter uma fita de gotejo passando ali embaixo eles não receberam irrigação essa fita tá desativado esse aqui tá um pouco atrofiado mas está vivo e forte do lado temos um pezinho de figo da Índia muito bonita cheia essa aqui se eu não me engano chama de mão de moça eu tenho muita muito conhecimento não sobre as variedades mas tá aí do ladozinho ali é mais um pé do mandacaru sem espinhos vamos seguir aqui a fila para mostrar como é que estão nossos mandacaru sem espinhos vamos acompanhando aí ó esse é um vídeozinho breve curtinho é só para ficar o registro mesmo esse daqui já tá com quase um metro e meio acho que altura a sequência mais os três eu particularmente acho bonito quando ele fica assim precisado 33 hastes principais e aí a gente fica na torcida já pensou sai mais três desse três daquele vai ficando show de bola e outro e coincidentemente a maioria deles e tem 33 hastes e outro essa área que a gente tá deixando a vegetação espontânea nascer naturalmente e aqui estamos localizado no sítio da família aqui sítio esperança fica localizada no município localizado no município de Ribeira do Amparo estado da Bahia sítio da família aqui o último da fila e além dessa fila que eu acabei de mostrar para vocês no visual aí eles dá para ver perfeitamente além deles a gente cortou algumas mudas eu não sei exatamente qual e aqui replantamos então temos mais Mandacaruz espalhado ali não sei se está para ver direito outro lá aproveitando que a gente está aqui vou mostrar também esses são filhos daquele de lá então alguns daqueles já teve corte foi feito um corte para multiplicar as mudas aqui um bonito exemplar de figo da Índia ele deve estar com mais ou menos um ano e meio também acredito que até o final do ano ele já comece a produzir frutos com certeza a gente vai estar registrando aí para vocês com outro figo da Índia ressaltando meus amigos que o figo da Índia é a mesma palma que é utilizada muito na região nordeste como um alimento para gado ovelha e etc e andando mais um pouquinho aqui dentro do mato e aqui mais um cantinho aqui de Mandacaruz espalhado todos esses aqui meus amigos são filhos daquele que a gente acabou de mostrar um pouco para trás e outro bonito acredito que já deu para ter uma ideia do desenvolvimento do nosso Mandacaruz sem espinho a gente agradece aí a participação dos amigos das amigas que deixam os comentários sugerem vídeos muito obrigado Márcio pela sugestão e a gente desde já pede para você largar aquele like quem ainda não é inscrito não é inscrito vem para o lado de cá fazer parte dessa família loucos por roça peixes e plantas já somos mais de 6 mil amigos e amigas e é isso a gente vai finalizar esse vídeo por aqui não esquecendo de deixar aquele forte abraço fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser meus amigos porque vamos em frente sempre e aí e aí e aí e aí